Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou Caio Nobre e hoje eu trago um vídeo mega especial para vocês meus queridos pois como dissemos na nossa análise do Resident Evil 3 Remake, nós recebemos o jogo aí antecipadamente da nossa querida Capcom então novamente muito obrigado a equipe da Capcom do Brasil por ter nos dado essa oportunidade de trazer esse conteúdo aqui antes pra vocês e hoje é dia de conferirmos o início de gameplay deste jogo delicioso que eu estava esperando ansiosamente por chegar aí eu vou jogar aqui na versão do PC, que foi a versão que eles mandaram pra gente aí e obviamente essa versão está energizada pela poderosa GeForce RTX 2070 Ti fornecida pra gente pelos nossos amigos e parceiros da NVIDIA então muito obrigado também a NVIDIA por nos proporcionar jogar esse jogo aqui na melhor qualidade possível para vocês então sem mais delongas, vamos começar esse negócio aqui esse níveis gostoso, delicioso, maravilhoso, cheio de linguiça, já está esperando nós ali começar aqui no modo história e vamos começar no modo padrão o modo intenso é mais pra frente, a gente ainda vai ter mais conteúdo sobre isso aqui, vamos lá vamos ficar em silêncio para poder curtir as cutscenes, hein meus amigos essa pandemia é spread faster than any disease in modern history live action, mano a gente tá ligado que esses são os Aliceis, a gente tá ligado É essa fundação que continuará a construir um futuro mais brilhante para todos nós. Eu tenho um reto. Estou levando o projeto Nemesis. Codename Nemesis. Estou levando no apartamento dela. Deve ser basicamente aquela cena que vimos no trailer. Ela começa no apartamento. Aí dá bosta. Começa a explodir tudo. Nemesis está atrás dela. E ela sai fora daí. Deve ser isso que deve acontecer. Eu acredito. Chovendo para um caralho ali fora. Caralho, mano. A gente começa em primeira pessoa. Que massa. Olha a sombrinha da Jill ali no fundo. O cabelinho curtinho e tal. Que legal, cara. Essa perspectiva. Mano. Eu lembro que eu e o Alan, a gente comentou quando a gente fez o vídeo lá falando sobre o trailer e estava em primeira pessoa. A gente comentou sobre essa possibilidade, se eu não me engano. De jogar em primeira pessoa. Que legal, cara. Isso é para poder dar uma perspectiva, digamos, mais pessoal para a parada, né? Quando a gente encontrar o Nemesis a primeira vez, eu acredito. Olha minha filha. Você está gastando água aí, ó. Oxi. Copasa vai reclamar que você erra. Você vai ver o tamanho da conta de água que vai vir para você aí depois. Ixi. Ah, aquela cena que a gente viu no trailer também e da infecção. Não. Não e esse aqui. Estou mais e sem medo. Não, não e esse aqui. Ah! Mas aqui agora ela tá onde? Ah, ela tá no... Ué. Esse é o apartamento dela de verdade, né? Mó bagunça. Três dias mais. Então eu posso casar essa cidade de bom dia. Ela tá pra poder vazar da cidade, mano. Que doideira, hein? Televisão aqui provavelmente mostrando o surto que tá acontecendo em Raccoon City. Caramba, mano. Ela tá enchendo os remédios, hein? Tô com muitas pílulas. Caramba, o que você tem, Fê? Você tá enchendo os remédios assim. Gente, se eu estiver fazendo perguntas que as respostas são meio óbvias é porque eu não lembro de muita coisa do Resident Evil clássico, tá? Desculpem. Notas de investigação. Ó, os files aqui, meus amigos, eu vou pular. Se vocês quiserem, é só pausar o vídeo pra vocês lerem e tal. Aí depois continua, beleza? Ó, envelope aberto. Me prenderam em casa. Mas eu não vou me dar por vencido. Eu preciso sair da cidade e fazer... Eles pagam de algum jeito, não tem que me silenciar. Vou pegar aqui, sim. Interessante, mano. Eu devo rejogar depois. Com mais calma, poder ver tudo, cara. Todos os detalhes aqui. Vamos lá. Ok. Vamos dar aquela vasculhadinha, né, gente? De leve aqui. Poder ver o que tem nos cômodos e tal. Vamos ali ligar a luzinha. Novamente aquela cena. Só que agora não vai ver nada, né? Essa, tio, tá bonita, viu, cara? Realmente. O pessoal tem elogiado muito a atriz na internet, né? O face model dela. Ah, quer dizer, a face model, né? 28 de setembro. Às 20. Ó, telefoninho tocando. Bateu na porta ali. Ou foi aquela porta que bateu? Que cacete, mano. Mas já? Nossa, e ele tá com uma parada... O que é essa coisa? Nossa senhora, agora mudou para a terceira pessoa. Puta merda, cara. Corre, tio. Corre, menino. É exatamente a cena do trailer, mano. Agora eu tenho que saber para onde eu vou direito, né? O que é isso? Vambora, filha. Vambora. Ele deve quebrar o teto aqui na próxima, né? Vai quebrar o teto. Igual no trailer. Eu te rodo? Nossa, até assustei, mano. Caralho. Dia da manhã. Aeg,ringuiça. O que é isso? Aê, aê, aê. Isso, cortou a linguiça. Castrou o Nemesis. Janice A musiquinha, June Quando o Nemo desaparece Que tava rolando na demo Perde, perde, perde Uh, garota Nossa, que voada que ela deu E taginha, bate até a bariguinha Na pancita Oh, my Nossa Nossa senhora, esse bicho Meu Deus do céu Que loucura O que é isso? Jesus Christ! Tadinha da Jill, mano! Já começa assim? Jill! Oh, Brad! Por aqui! Brad! Você está bem? O que foi aquela coisa? Tô tentando encontrar, mas agora tem um coração para as duas estrelas que deixaram na cidade. Você e eu. Eu não estou ficando com você. Só olhe por você. Quanto mais nós esperamos, mais escravidos nós estamos. Como isso tudo acontece tão rápido? Eu não sei. Uma coisa malvada sempre leva a outra. É como Arklay, com esteroides. Aquela caca ali daquele filme parece o Tom Cruise, hein? Estou aqui! Caramba! Que doideira, mano. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Que bonito, mano. Como poderia ter tantas pessoas infectadas? Brad! Aqui eles vêm! Aqui! Tem tantos! Tem tantos! Tem tantos! Tem tantos! Tem tantos! Tem tantos! Olha isso! Acontece, né? A gente sabe que isso acontece. Vamos lá, Jill! Nós sabemos como isso acaba! Não, eu não! Nós ainda somos um time? Sempre! Então, faça-me um favor! Não se torne como eu! Vá! Desculpe, cara. Eu quero saber o seguinte, será que ela vai morrer pro Nemesis igual ele morre no clássico? Esse bicho vai levantar? Ele tá com a cara de zumbizinho já, né? Codrão, maracujá de gaveta... Pegando a pistolinha. A pistolinha de leve. E eu não vou ficar aqui pra tirar você e gastar bala à toa não, enfim. O jogo vai me obrigar? Não, né? Não quero gastar bala com você. Veja. Tá bom! Tira dentro da marcha! Põe! Por que que você tem aqui na frente? Diga, vamos lá! Você tá lá! Pega-se para oまco de parque e de marino de marino. Enc Cla WASTE! Põe! Não vê. Põe! Mano, tá muito bonito o jogo. Eles deram uma pulida foda com relação ao Resident Evil 2 Remake. Sir, você está tudo bem? Ah! Estou em volta! Não virem mais perto! É o Daro, né? Esqueci o nome dele. Ei, vem lá. Tem um helicóptero esperando para você levar à segurança. Que segurança? Eu não vou sair lá! O garagem do parque não está longe. Eu posso pegar isso. O único lugar seguro é aqui! Um vídeo a respeito dos personagens aqui do jogo, que está aí no nosso canal, vocês podem conferir. E a gente especificamente falou do Daro e do final dele por conta da teimosia, né? Ele acha que aquele vagão ali vai livrar ele de dutitude e tal, a zumbisada não vai pegar ele ali. Uma hora... Ai, caralho! Cachorrada, mano! Agora não, bicho! Eles não vão pular ali não, né? Eles normalmente pulam. Vai passar por aqui, né? Assim a zumbisada vai me pegar. Muito provavelmente quando eu resgarei ele estava ali mais tarde, caralho! O Daro, o... Daro! É Daro, né? É... Vai estar morto já. Uma da zumbisada. Esse cara vai quebrar essa porta. Ah, não me tirar a janela. Hehehehe! Tá, tá. Esse zumbizinho que levanta... Não vou querer saber, né? Dando aquela olhadinha, só pra poder ver se tem alguma outra coisa de interação que a gente pode pegar. Ah! Tá bom. Vamos lá, vamos brincar de desviar de zumbi? Vamos. Se essa porta demorar demais, eu... Beleza, obrigado. Ah! Ah! Vamos lá! Bom que a gente economiza umas balinhas, esses lugares aqui. Eu acho, né? Que a gente não vai precisar voltar, então não precisa se preocupar com essa zumbizada. Daqui a pouco a gente vai dar uns tiros! Dando nem mais aparecer de novo. Ei! Está aqui! Ei! é eu o 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 Nemesis vai de uma vez, eu tô sentindo, eu tô sentindo dentro da minha alma. É, como já era de se esperar, né? Desculpa. Não, eu tenho que dar até comando aqui agora. Vamos, vamos, liga esse carro, pelo amor de Jesus. É a minha turno, bicho! Hum, babaca, bicho! Puta merda! Segura, segura! Nossa! 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 Já começa tensa a parada. Meu Deus do céu! Olha, ele falou, calma. Estou... 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 Não, não, não. Não, não. Está a minha turno, não. Estou... Está a sua? Ela já começa sofrendo, mano. Agora tirou o capuzão dele fora. Oh, Jesus Christ! O que vai aparecer no salva-o? Acabou? Ei! Mentira mesmo! Mano, ele pegou uma ninguém! É isso, velho. Caraca, mano. Que doideira. Isso é tudo cena que a gente viu naqueles trailers que foram revelados, entendeu? Tudo início do jogo mesmo. Que legal, mano. Agora a gente provavelmente vai pro letrô, né? Ei, o que você conhece sobre o monstro? Nada. Eu nunca vi algo assim. Mas não é um zombie. Ele sabe o que ele quer e não vai parar até que ele saiba. Você não gostou, Naman? Não, obrigada. Ele é tudo para você. Eu não tenho outra escolha, né? Tem um bicho cheio de lindíssimo atrás de mim? Vamos lá. É esse caminho. Ah, e ó. Chegamos na parte do metrô que a gente jogou na demo. Então provavelmente é aqui. Deixa eu ver se o bonequinho tá ali. Não, aqueles bonequinhos eram só pra versão demo mesmo, provavelmente. Que massa, velho. Agora a gente vai voltar pra aquela parte que a gente jogou exatamente ali na demo, cara. Louco. Hey, cap'n. Essa fine young lady pode usar a nossa ajuda. Carlos. Você não pensou que a fine young lady perguntasse a sua nome? Ela é uma operadora elite de RPD, Special Tactics e Rescue Service. Ela é uma coisa valentine. Ela é Jill. Nice to meet you, Jill. Eu sou UBCS, Platoon Leader Michael Victor. A equipe foi enviado aqui para rescatar os cidadãos. Certo. Como é que vai para você? A cidade está completamente cortada, isolada. Muitos de 100,000 civis vão acabar mortos. Correção, mortos. Minha plato. Minha platoonha suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My man cannot do this alone. Cara, Jill tá muito foda desse jogo. Not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Mano, man. First things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Okay. Bom, então agora vai ser basicamente o que a gente jogou na demo, né, mano? Manual de pólvora ensinando como é que utiliza aqui, bonitinho. Mas ali em cima vai ter as munições pra gente usar. Tudo certo até o momento aqui. Nice. Vou tentar passar essa parte um pouco mais rapidamente, gente. Só pra gente poder ver mesmo um pouco mais pra frente. Porque isso daqui é coisa que a gente já viu na demo, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aí eu vou prestar mais atenção pra poder ver se tem alguma coisa diferente do que a gente viu na demo. Jill, é eu de novo. Você ainda está no topo? Estou trabalhando nisso. Então, qual é o plano? Os antigos precisam me acelerar as ruas. Você pode chegar na infraestrutura de suburbia online. E como eu faço isso? Vamos começar por restaurar o poder. Eu vou navegar para a suburbia uma vez que você tiver a rua principal. Copie isso. Vamos fazer isso rápido. Nice. Vamos pegar aqui as ervinhas bonitinhas. Aqui eu não vou combinar nada aqui agora porque eu tô ligado que eu vou pegar o negócio ali. Vamos pegar uma pólvora. Eu tenho que acostumar, mano. No Resident Evil 2 Remake, você aperta a barra de espaço pra você sacar a faquinha. Aqui já é diferente. Beleza. Opa! Isso daqui não estava aqui. Esta maleta danadinha não estava aqui na demo, meus amigos? Como assim, rapaz? Então, deve ter algumas coisas diferentes aqui. Erva verde duas vezes. Erva verde mais erva vermelha e tal. Ensinando as misturas que a gente já conhece, né? Vou fazer o seguinte. Eu já vou até guardar algumas coisas aqui no baú. Primeiro ponto de salvamento aqui. Isso aqui provavelmente é alguma coisa de puzzle. Se eu plugar alguma coisa ali, eu vou poder ligar a parada, entendeu? Hum, deixa eu ver. O que tem por aqui? Nada. Tudo absolutamente normal. Mais sobreviventes. Temos que pegar o trem a ir. Nice. Aquele primeiro zumbizinho que a gente viu na demo também. Tranquilo. A gente está ligado na parada da esquiva perfeita já, que a gente também viu. Fiz live aqui no canal. O gridinho da menina. O que acontece? Mais munição. Vai ter os dois zumbizinhos aqui, que dá para poder passar direto. Nice. Só ficar esperto com relação aos reflexos. Cara, eu quero saber o que abre essa parada amarelinha ali, ó. Tem aquele cadeado da corrente para a gente poder abrir aquela cortinha ali, que vai ter o spray, vai ter umas paradas. Carlos, eu cheguei na avenida principal. Que caminho eu vou? Vê uma grande torre de transmissão? Essa é a subestação. Você tem que circular por um alí para a sua direita para chegar lá. Você quer dizer a alí que está no fogo? Talvez. Talvez uma grande bebida de água como você pode dar um pouco de fogo. F*** você. Mano, esse caso ele é muito engraçadinho, danado. Bom, ali não vai ter como, a gente já sabe, né? A zumbizada vai derrubar ali. A gradezinha. Ok. Vamos explodir um barril. Vem, zumbizada, vem. Só vem. Esperar só mais um pouco. Beleza. Bom, pelo menos continua pegando de longe a zumbizada, né? Essa explosão. Eu queria ver se arrancava a perna agora. Na versão demo, quando a gente jogou, a gente tentou tirar a perna do zumbi. E a perna não arrancou, né? Só quero ver se arranca, peraí. Peraí, zumbizada. É, a perna continua sumindo. Normal. Engraçado. Isso. Erra esquiva perfeita mesmo. Erra. Nossa senhora. Aí você tá de sacanagem, né, Kai? Ah, beleza, beleza. Já testamos o que queríamos ali. Estamos no caucho ainda. Tá bom. Ali, depois eu volto. Eu vou aqui em cima primeiro, porque tem umas paragens aqui em cima pra poder pegar. Eu tenho que praticar bem ainda essa esquiva, viu? Vamos lá. Ainda vai ter umas paradinhas pra gente poder pegar. Tem zumbizinho ali. Não se esqueço, mano. Não é bastante. Beleza. Ah, esse bichão aqui vai levantar, né? É, certas coisas estão bem familiares aqui, por enquanto mesmo. Então, vamos combinar aqui já de uma vez. Vai descer daqui. Nice. Ah, a gente vai voltar pra esse lugar. Nossa, devia ter voltado ali por cima mesmo. Tava mais fácil. Que aqui eu vou ter que passar pela zumbizada, né? Quer ver que esse aqui vai me pegar? Pô, não deu esquiva perfeita não, mas deu uma esquiva. Vamos precisar de cá agora. Vamos adiantar ali. Eu não me lembro da bendita senha. Daqui. Ó, o bonequinho tá ali, ó. Nice. Olha aí, rapaz. O bonequinho tá ali, danadozinho. Aqui... Bom, aqui eu já sei pra onde vai dar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar pela cafeteria primeiro. Porque tem um barril explosivo lá que vai intocar uns quatro zumbis ali que eu já vou conseguir matar numa tacada só. Eu acho melhor... Eu ir por lá primeiro. Pegar uma paradinha que vai estar aqui na pavorazinha de boa. Tem que ter zumbi aqui? Não, né? A gente acha muita copa aqui, né, mano? Caralho. Olha! Olha o que temos aqui! Ah, rapaz. Mas já dá pra abrir? Hum, um cristalzinho já desses. Eu lembro no jogo original que tem uma parada bessa, hein? Não. Eu quero, mas não queria armazenar essa, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou combinar vocês. Ah, eu vou tirar você. Vou guardar você. Vou guardar você. E... Vou usar você pra ficar bem de novo. Pra ficar fine. Aí, ó. Um bonequinho ali. A gente tinha visto na... Demo também. A gente sabe que esses doidões aqui, esses doidões aqui não levantam. Deixa eu voltar ali pra poder guardar essa cobra. Porque... Esse espaço é o que eu mais vou precisar agora. Porque daqui a pouco eu vou pegar a Xótica. Então, vamos lá. Bom, até então tá muito familiar aqui, meus amigos. E aí, ó. Aí, ó. A zombizada tá aqui. Até pro... Tinha um outro zumbi aqui. Ah, ele tá aqui. Safado. Beleza. Pegou todo mundo. Era só isso. Ai. Esse zumbi saia só com a condição do... Ai, rapaz. Demorou a morrer, hein, fi? Acho que na demo ele tava morrendo mais fácil. Ok. Ué. O alicate ficava ali na... Na onde tava... Aquela maletinha com cristal. Gente, mudaram a posição do alicate, rapaz. Olha só que bando desse safadinho. Não, mas também não é pra demo, né, cara? Ali, tá com a corrente, ó. O alicate deve tá naquela farmácia ali, quer ver? Muito provavelmente. Ó, tem dois zumbis aqui. Antes era só um, hein. Olha essa zumbizinha levantando, safadinha. Esse bichão aqui eu sei que ele levanta. A gente viu na demo. Póvora grande. Nice. Tinha um bonequinho aqui, né? Mas pelo jeito ele não vai tá aqui mais. Caralho. Onde será que eu vou arrumar a parada agora? Da... Deixa eu já combinar aqui. Criar munição de... De shot. Tá, ó. Beleza. Consegui clicar bem na hora. Poder sair desse zumbizado. Nossa. Esta foi muita sorte. Esse zé. Tomara que eles não entrem aqui. Porque tem um zumbi que a gente... A gente parece imã pra eles, né? Sai daqui. Oh, cacete. Eu tenho que acostumar, mano. Porém os pênis deles, gente. Isso deve ser a empresa de subterrânea. Hum. Nada. Tem um documentinho aqui. Mano. Olha aqui, ó. Mais uma maletinha que precisa daquela parada. Cara, será? A mangueira. Mas aí é que tá. Eu não achei o cadeado lá. Ou então, gente. Eu tô... O cadeado devia estar lá. Eu vacilei e não vi, mano. Vamos dar uma voltada lá. Rapidão. Pelo menos pra poder chegar lá é jogo rápido. Talvez vai ter zumbizinho aqui no meio que a mim, né? Até bom que eu guardo uns itens ali, mano. Tô precisando. A não ser que aquele item de dentro daquele cofre... Cara, realmente. Eles trocaram a posição do alicate, mano. Bando de safadinho. O alicate ficava aqui, mano. O alicate ficava aqui, mano. No lugar dessa máquina aqui, ó. Tá. Não é... 9... 9. 9. 1. 1. 9. 1. 8 Nossa senhora O remake confirmava com o botão do mouse Não, aqui é a mira mesmo Cabeleirinha, bonitinha Gente, cadê esse bendito desse alicate, cara? Tem que pegar isso agora Ah... Aqui Aí tá, porque eu passei muito tempo procurando esse alicate Achando que ele poderia estar naquela mesma área da demo Tem alguém aqui? E pode ser que aconteça outras coisas aqui Agora que eu peguei o fogo também, né? E... Eu tenho que pegar a shotgun também Não posso deixar ela lá Pode ser que o Nemesis já apareça aqui mais uma vez No meio desse caminho doido aqui Tem aquele choque ali que eu nem usei, mano Devia ter usado aquela hora que eu desci Vamos ver o que vai mudar Então, vamos lá Vamos usar a nossa querida... Nossa querida alicate aqui E tem aquela outra também A farmácia, né? Uma loja que tem os sprays e tudo Esse zumbizinho vai levantar Uh, que delícia, rapaz Nossa senhora Não tinha três zumbis não, hein? Aqui não Eram dois A galera tá com fome mesmo, hein? Nossa, que grita, hein? É, tinha um bonequinho aqui e não tem mais Mais umas balinhas de shotgun A granada que eu tinha que pegar Tá certo? Nice Pelo menos já tem as balinhas de shotgun E tem mais na malinha Na malinha não, na caixinha Um caixote Agora nós vamos pegar a shot Pra gente poder prosseguir Vamos Não podemos deixar essa shot aqui, rapaz Beleza Aí provavelmente agora O zumbi policial lá vai levantar O que na demo vem na porta ali depois E muito provavelmente O Nemesis vai estar lá Infectando a cabeça dos zumbizinhos também Vamos ver O que que vai rolar Sabia? Tome Show Agora provavelmente o Nemesis vai estar ali, né? Aqui Eu vou até mudar pra granada Não Ah, realmente Nemesis não aparece aqui Beleza, bacana A não ser que ele pula ali Mano, eu já tô apreensivo, cara Muito apreensivo Porque mudou Tudo que tinha aqui na demo Já era esperado que mudasse, né? Mas Certas coisas Olha, mais uma caixa, mano Ô, cacete Meu inventário tá cheio Beleza, hein? Ó Tá lotado os itens aqui Eu vou ter que voltar lá Ah, tem um zumbi logo aqui na porta Ó, esse pilantra aí me esperando, ó Ó Fih Ele vai abrir Sai balaço Pronto Fazer esquiva tá de boa Vamo lá Aproveitar que eu tenho um baú perto aqui Eu vou pra lá Vou guardar as paradas que eu vou guardar Vou voltar aqui Pegar os tracos que eu preciso ali Pra aquela caixinha tem um cristal Que provavelmente eu vou precisar usar Ó, vou guardar isso aqui Vou guardar isso daqui por enquanto também Ahn Esse alicate já era pra eu ter Negoçado ele Mas provavelmente eu devo usá-lo pra alguma outra coisa Tá bom Eu quero saber como é que eu abro esses cadeados amarelo, mano Só isso que eu quero saber Aí, ó Os homens policiais já tá aqui Lá como tem uns três itens só pra gente poder pegar Então vai ser bem rápido Nice Pobra grandona Spray Spray Acho que não vai ter mais nada por aqui não, né Acho que não Eu lembro da cidade também Nossa, essas esquivas da Jill ajuda muito, viu? Não Nem precisa ser as perfeita, cara Vamos lá, vamos ver aqui nessa caixa Ah, na verdade eu vou precisar daquele alicate ali agora, né mano Vou guardar aqui, vou guardar aqui também Então volta Deixa eu usar essa ela ali só pra deixar a Jill de boa E agora eu vou usar o alicate Agora o alicate deve ir pra vala Aí ó, sabia Agora a gente já pode escapar ele Não Você é UBCS? Sim, cuidado, cuidado Não, não vei pra mim assim, ok? Eu não é afetado Ok, vamos lá para ele Não, 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 peraí, por favor! O que é que? Ele foi infectado. Ele pode ter sido infectado. Essas estrelas tão lindas. Eu me lembro de tantos de vocês mortos. E o que é você? UBCS? Matando as pessoas próprias? Ele teria se tornando. Qual é a sua sensação de self-preservation? Vá para a estaciona do Subway. Nós não precisamos de um sangue como você. Vá para a estaciona do Subway Bilhete de suicida da UBCS. Mais. ... 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 Ele tava estufadona, mano. Credo. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus mesmo. Ah, gásuas. Mas será que é infinita? Essas gásuas provavelmente vão poder abrir aqui as armarinhas, mano. Tomara, né? Assim espero. Ah, provavelmente não. É. E é infinito. Ótimo. Caralho, mano. Assustei com essa porra. Não, não, não. Não, 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 não. Caralho, mano. Fica coadinho. Fica fora. Não, 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 não. Puta merda, cara. Mas como é que eu vou vomitar esse treco? Ai. Puta merda, velho. Não, 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 não. Aqui vamos. Droga. Vou perder meu tempo enfrentando esses bichos, não. Quer dizer... Pode ser que eu necessite, né? Eita que da puta! Caralho, mano! Cacete, velho! Que tenso, mano! Se esses bichos pegam, você tem que usar erva, cara! Pra poder expelir os parazitas! Deixa eu pegar esse craque aqui, né? São quatro disjuntores, né? Vamos aqui na puta! Não tem um ali também ainda. Hum, peguei dois no tiro só. Ótimo! Será que o último disjuntou tá aqui em cima? Não! Nossa, velho! Que treco bizarro! É, pode ser que o último esteja aqui mesmo. Pode ser ou não, ele está aqui. Eu só tenho um tiro de shotgun. Que lindo! Sai! Vamos! Vamos! Tá. Use o painel de controle para religar a energia. Bom, mas o painel de controle não fica, não é aqui, né? Aqui é só os disjuntores. Ah, eu tomo choque também. Opa! 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 O jogador de primeira viagem, está jogando a primeira vez. É assim mesmo. Agora, a situação aqui é a seguinte. Onde que eu saio daqui? Opa! Opa! Ok, tudo isso vai deixar o botão principal. Beleza Encontre Que aí eu vou poder Abrir aqueles cadeados, né, mano Não era aqui que ficava a maquininha de escrever, não? Ah, é a polícia Bom, vamos lá Deixa eu salvar mais um aqui Só pra dar aquela garantida Carlos, é o Jill Eu tenho restaurado a energia para o subway Bom, vamos lá A próxima é o sistema de controle de tráfico Ele deveria estar na oficina de subway Certo, eu acho que eu conheço o edifício Realmente? Prazer em ir, parceiro Um passo atrás Não seu parceiro Hein? Não sou sua parceira Fica na sua aí, trouxa Nice, promessa agora eu vou conseguir abrir esses cadeadinhos tudo, mano Cadê aquele zumbi que tava aqui, mano? Sério? Só viu? Só tô esperando o momento do nosso querido Nimes Deve ser breve Ah, aqui, ó Aqui Tenho certeza Vamos lá E aí, Stars Ah, eu tenho medo Ah 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 Não acredito que errar o timing Dois socos do Nimes Ah 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 Você está me assustando? Agora você pula, né, cretino. Cara, não tô conseguindo fazer a bendita da esquiva, mano. Carlos, essa coisa ainda está vivo. Está depois de mim. O que? Ronda, volta para a estaciona. Não até eu conseguir controle de tráfico online. Beleza. Tem mais uma canadinha para poder abrir aqui. Mais um sprayzinho para nós. Ele está dando musiquinha do Nemesis ali fora, hein. Ou seja, ele vai aparecer a qualquer momento. Esse pilantra. Sabia. Beleza. Tem um cadeado aqui, não tem? Para abrir? Tem. Entra, Dilma. Nemesis entra aqui? Não, né. Ah, mais um cristalzinho. É, o bom que o Nemesis não entra aqui não, mas as zumbisada está tudo na porta, né. Nossa senhora, bugou aí. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. O Nemesis junto com os zumbis, meu amigo. É complicado. Não, não. O cara está ali em cima. Não. Vou fazer o seguinte, vou usar esse aqui. Eu vou deixar aqui. O esquema. É, filho. Primeiro gameplay é desse jeito. A gente toma ele a porrada de tudo que é errado desses jogos lá. Ah, mano. Não, gente esquiva. Ah. 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 apostante. Ah, ah. O problema é que é o seguinte, eu preciso pegar essa caixa aqui. Eu não tenho o que eu possa fazer. Eu preciso dela. De novo, cara. Vamos lá, deixa eu usar o spray. Nossa, saco. Caralho, mano. Consegui entrar aqui? O problema é, ele vem atrás de mim? Não, não vem. É, tudo uma questão de treino, meus amigos. Eu peguei todos os cristais que eu precisava, porque eu provavelmente agora faço aquele puzzle, né? Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo. Na verdade, não é bem um puzzle. Olha, isso é para-shot, ganho? Hum, que delícia, cara. Nossa, mais dois espacinhos de inventário. Jesus amado, Jesus agradece, meu Deus do céu. Vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui combina com a shot, cara. Opa. Yes. O beijinho ficou mais poderoso, rapaz. Beleza, agora eu estou com mais espaços. Caramba, mano. Eu estou com pouco item de cura, velho. Beleza, mas está me fazendo surpresa, isso. Deixa eu ver o seguinte, se eu tenho que voltar ali embaixo. Opa, opa. Nossa, eu vou ter que percorrer esse cenário todo de novo com o Nemesis no meu encalço, para poder pegar as paradinhas que tem que pegar, mano. Deixa eu ver lá embaixo rapidinho o que tem que fazer, para a gente poder encerrar o vídeo aqui, meus amigos. Já está um pouquinho longo. Vamos lá, hein. Gil, obrigado. Eu sei que você não vai deixar essas pessoas. Inicialmente, não tinha que voltar aqui, exatamente. Conecte os trens na sala de controle. Ué. Espera aí. Acho que é aqui sim, espera aí. Deve ter uma sala de controle, talvez, aqui no fundo. Não me lembro. É, acho que não é por aqui não, cara. É para poder conectar os trens na sala de controle. Provavelmente eu já passei dessa salinha ali, retardada aqui, que já está morrendo de sono, porque eu estou gravando de madrugada, meu jeito. Não deve ter visto. Vamos lá, deixa eu voltar ali para cima, então. Vamos lá. A musiquinha do Nemezinho está lá fora, só me esperando, espilantra. Nemezinho está lá fora, me esperando, safadinho. Bom, meus amigos, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse início de gameplay de Resident Evil 3 Remake, entendeu? Eu tive que fazer um cortezinho naquela parte lá, que é parecido com a demo, né? Que é onde a gente jogou a demo, na verdade, porque a gente rodou muito ali e tal, por causa daquele alicate que não estava mais ali. Eu achei que ele estava, mas ele estava um pouco mais para frente. Então, o que a gente vai fazer agora? Esse é o vídeo de gameplay do início. A gente ainda vai fazer hoje, no data de lançamento deste gameplay, uma live um pouco mais tarde, continuando essa nossa jornada aqui, meus amigos. Então, contamos com a presença de todos vocês lá no nosso Swift. A gente deve abrir aqui também no YouTube, poder fazer pelo menos uma hora a mais de gameplay aí. Então, aguardo todos vocês. Espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui embaixo os comentários de tudo que vocês acharam até agora, dessas mudanças que eles implementaram aqui na demo. o que vocês estão achando do jogo até o momento. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada para o pin esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos sem o Alandius. Tchau.